Fala rapaziada do Favonete, mais um vídeo aqui no nosso canal do Youtube e hoje nós vamos falar sobre a situação em que se encontra o Eduardo e Luiz Castro, ambos com sondagens da Arábia Saudita, muito dinheiro envolvido e o Botafogo deu alguns indícios hoje, nesta terça-feira, que deixaram a torcida do Botafogo bastante animada. O Mazuco, diretor executivo do Botafogo, participou de entrevista na ESPN lá e ele comentou, falou sobre essa situação dos dois e disse algumas frases importantes, que falou para mais no caso do Eduardo, mas que também serviu para ilustrar o caso Luiz Castro. Dinheiro não é tudo, nem tudo é dinheiro, nem tudo é dinheiro. Antes de mais nada, eu queria pedir para os amigos já deixarem o like aqui no canal, se inscrever nesse vídeo de preferência, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho você fica por dentro de todas as novidades que temos aqui no canal do Fogonete. Todos os vídeos que lançarem, sejam eles vídeos como esse ou até live, você vai ser notificado pelo Youtube e vai estar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso canal. É muito importante para o nosso trabalho e tomara que você fique feliz e consiga até, inclusive assim, pô, gostei tanto que eu vou até mandar para um amigo meu aqui, num grupo do Botafogo e tal, seria muito importante para a gente. Outra questão que eu queria falar com vocês é sobre a Betano, a maior e melhor casa de apostas do Brasil. Ah, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, faça seu cadastro utilizando o cupom Fogonete para a gente saber que vocês chegaram através do Fogonete lá na Betano e aí eles têm a promoção da primeiro depósito. O primeiro depósito é o seguinte, você botou R$50, eles botam mais R$50, você botou R$100, eles botam mais R$100, você botou R$500, eles botam mais R$500. Calma, aí para também, mais do que isso não dá, porque dinheiro também não dá na árvore, né, senhores e senhores. E aí você fica com um bônus na sua conta, você vai transformando esse bônus em saldo cada vez que você vai acertando os resultados das suas apostas. Quando transformou todo esse dinheiro em saldo, o dinheiro é seu, você pode fazer o que você quiser com ele, como por exemplo um saque via Pix, cai na hora, na mesma hora, cai na sua conta e você pode fazer o que você quiser. Pagar um jantar para cremosa, uma viagem ou quem sabe seguir fazendo suas peripécias aqui na Betano, se você é bom na brincadeira, você vai certamente gostar de continuar brincando e quem sabe até fazer um mau dinheirinho. Agora, é aposta, dinheiro ganha, dinheiro perde, normal, não vai fazer, não vai se encalacrar, pelo amor de Deus, hein. Tamo junto, Betano, aposta com a responsabilidade, valeu. Sobre o Eduardo e o Luiz Castro, a situação ficou um pouco mais clara hoje. Primeiro, Luiz Castro teve aquela sondagem que a gente já conhece, dois clubes querendo fazer proposta para ele, o Al Nasser e o Al-Ilau, todo mundo estava na dúvida do que ia fazer. A multa recisória na casa dos 10 milhões parecia não ser um problema para os árabes. Vão pagar a multa se quiser e botam o dinheiro mais que o salário que ele recebe aqui no Botafogo, que é um milhão e meio à comissão técnica dele toda. E eles sinalizaram com bastante dinheiro a mais nesse sentido. E aí, todo mundo estava em dúvida sobre o que ia fazer o Luiz Castro, ainda há essa dúvida, é claro, deixar bem claro aqui. Mas o Botafogo sinalizou de maneira positiva. O André Massuco deu coletiva hoje para a ESPN e para eles lá no canal de televisão, ele disse que o Luiz Castro, para ele, nem tudo é dinheiro, que ele está satisfeito com o projeto do Botafogo, está inserido no projeto e não pensa no momento em deixar o clube. Isso não é uma apuração minha, isso não é algo que o Fogonete apurou, isso foi declaração do próprio Massuco, como a gente pode ver agora. Sobre o Luiz Castro, a resposta do Massuco à ESPN foi essa daqui, é natural, até pelo momento que estamos passando, a liderança do Campeonato Brasileiro, mais difícil dos últimos anos, haver sondagem por treinador e jogador. Nossa gestão está em alerta, os profissionais têm contrato a cumprir, acreditamos na continuidade quando o projeto entrega resultados, conseguimos criar bom ambiente, viramos a temporada com o mesmo elenco, tem janela de transferências que não é boa para o Brasil, mas é importante na Europa. Estamos alertas, natural receber sondagens, temos que gerenciar de acordo com o que vem acontecer. Aí agora ele fala mais especificamente sobre o Luiz Castro. Do Luiz Castro é isso, é uma questão de interesse pela trajetória, é um treinador de altíssimo nível, acreditamos sempre no que temos feito no clube, todos respeitam o nosso projeto e compraram a ideia. Esperamos não ter perda significativa, mas temos que estar atentos para reposição, caso alguma perda demande isso do clube. E aí depois ele falou mais ainda sobre a questão mais aprofundada. Temos janela que não há planejamento de investimento, o desafio é manter a base de elenco. Perda é analisando o contexto, atleta que tiver dificuldade de reposição na função. Não temos intenção de perder ninguém. Se acontecer, já temos analisando reposições. Temos um planejamento financeiro que existe movimentações, são muito bem pensadas. Ontem tivemos a finalização do acordo do Daniel Borges indo para o América Mineiro. Vão surgir novas sondagens. Obviamente, se tiver algum atleta que saia e faça falta no elenco, vamos fazer reposição, buscar oportunidade para repor a perda desse atleta. Nessa outra matéria aqui, ele fala mais especificamente ainda sobre o Luiz Castro. Sou suspeito, sou sempre a favor da continuidade. Quero muito que Luiz fique. A gente está muito otimista com isso. Palavras do Mazuco. A gente está muito otimista com isso. Ou seja, que ele fique no Botafogo. O Luiz gosta muito do trabalho. O trabalho tem muito a mão dele. Isso é muito relevante. O cara pode chegar no Brasil, pode botar a mão, criar coisas legais e trazer o Botafogo para um valor de marca que não teve nos anos recentes. Pode entrar na campanha para ele ficar assim. O pessoal perguntou se era a favor da campanha Fica Castro. Ele falou assim, pode entrar nessa campanha Fica Castro sim. E aí, sobre uma possibilidade de ter um plano B para o Luiz Castro, aí o Mazuco voltou a falar sobre o treinador. A gente tem conversado bastante. O Luiz é um cara extremamente transparente, honesto. É um sentimento positivo. É um cara que gosta muito daqui. Quando você tem uma ideia, um projeto, nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Futebol gira muito. O Luiz tem 61 anos e já passou por várias experiências. Nem tudo é dinheiro. Repete novamente. A gente quer que ele fique. O trabalho continua. O Botafogo terá que chegar num momento que é o que queremos, de não depender das pessoas. Um dia, não depender do Luiz Castro como técnico, do Mazuco como diretor, do Alessandro como scout, mas ainda estamos indo para esse caminho. Ainda não chegamos lá. Ou seja, ainda dependemos dessas pessoas. A intenção é que ele fique sim. Se eu falar de plano B, até por respeito ao Luiz e pela confiança que eu tenho que ele fique, nós não temos. Então, assim, primeiro aqui o Mazuco diz que não tem um plano B para substituir o Luiz Castro, caso ele decida ir para a Arábia Saudita. Mas também ele não falaria se ele tivesse. Até porque ele acabou de dizer que está muito confiante na permanência do Luiz Castro. Não faria nenhum sentido ele falar. Ah, estamos muito confiantes na permanência do Luiz Castro, mas já temos um plano B caso ele saia. Oi? Então, óbvio, para ter um sentido, uma lógica no que ele está falando, é óbvio que ele vai falar que não tem um plano B. Não estou dizendo que tem um plano B, mas a partir do momento que ele está confiante e fala isso abertamente, ele deixa clara a sua decisão, que é manter o Luiz Castro. E ele fala isso, ele coloca no nome dele. Ele está dizendo aqui que, assim, por ele, o Botafogo está muito otimista com que ele fique. Quando ele chega para falar isso abertamente, ou é das duas uma. Ou ele realmente está muito confiante e já tem informações de que provavelmente o Luiz Castro vai ficar. Ou ele está jogando para a galera para falar assim, ó, o Botafogo quer muito que o Luiz Castro fique e a gente fez tudo o possível para ele ficar. se ele não quiser, ele está saindo porque ele quer dinheiro. Das duas, uma. Não sei. Sinceramente, estou, prefiro confiar na palavra do Botafogo e torcer, que é o que eu estou fazendo desde o início das negociações, para que o Luiz Castro fique. Acredito que a saída do Luiz Castro seria um rompimento do trabalho, independentemente da escolha que aconteça. Via o Guardiola, lá de fora, vai significar um novo trabalho, novas informações chegando nos jogadores, tentando tirar ele de outras características. Então, seria complicado. Não gostaria que tivesse isso acontecendo agora. Prefiro até que, por exemplo, se por um acaso o Luiz Castro sair mesmo, se tiver a possibilidade de pegar um dos auxiliares dele até o final do ano, Severino, por exemplo, seria melhor do que trazer um outro treinador. Mas aí já são especulações que fogem o plano inicial, que é manter o Luiz Castro. O próprio Botafogo acabou de dizer que está otimista. Quem sou eu para falar o contrário? Se o Botafogo está otimista, a gente acredita. E vamos esperar e torcer para que tudo dê certo. Quem também recebeu proposta foi o Eduardo. O fundo árabe que está colocando um monte de jogador, tentando trazer um monte de jogador para a Arábia Saudita, fez uma proposta pelo jogador e deixou todo mundo aqui do torcedor do Botafogo, maluco Lelé da Cuca, com a possibilidade de perder o Eduardo nesse momento. E aí, simplesmente, fomos atrás, conversamos com pessoas ligadas ao staff do jogador e a informação preliminar que a gente teve foi de que o Eduardo estava muito feliz, estava muito feliz do Botafogo e não tinha qualquer interesse de voltar para a Arábia Saudita nesse primeiro momento. Ele acabou de voltar de lá, tem uma vida financeira que já está praticamente, vamos dizer assim, tranquila, está resolvida, ganhou muito dinheiro quando esteve lá e agora ele consegue tanto que ele consegue valorizar essa volta ao Brasil, ficar ao lado da família, que é algo que ele está valorizando muito, está muito feliz com isso e então, nesse momento, tudo indica que o Eduardo fique. E essa mesma apuração foi confirmada pelo Mazuco. Também na entrevista para a SPN, o Mazuco falou sobre a citação do Eduardo e falou, Eduardo até foi um caminho oposto, voltou para o Brasil depois de muito tempo fora, está em um momento pessoal muito bacana, perto da família, é conhecido fora do Brasil, no Oriente Médio principalmente, agora com essas movimentações de fundos tem bastante especulação, mas não é uma questão financeira que tiraria ele do clube, tem todo um contexto envolvido. Ele é extremamente importante para nós, esperamos que continue também. Aí o Mazuco falou isso aqui na SPN e as duas declarações que ele deu hoje na SPN foram muito importantes para deixar o coração do torcedor botafoguense mais tranquilo, porque ele falou tanto do Luiz Castro quanto do Eduardo. Dois jogadores que receberam sondagens agora de fundo árabe, que está botando uma grama danada no futebol, está todo mundo maluco com medo de perder profissionais para eles agora. Antes era a Europa, o perfil era completamente diferente da ameaça que poderia acontecer no Botafogo, só que com a chegada desse fundo árabe que está botando dinheiro para chuchu, a situação ficou complicada, porque muitas vezes o Botafogo que tinha jogadores que não interessavam muito para a Europa, tem por outro lado jogadores que interessam e muito jogadores, o futebol árabe, por exemplo. O Eduardo é um, de repente pode pintar alguma coisa para o Tiquinho, Luiz Castro apareceu agora já também com muito dinheiro em cima, não descarta provavelmente aparecer outros jogadores do Botafogo interessando porque tem mercado lá fora. Então são várias situações que o Botafogo agora tem que ficar de olho nessa janela. A janela abre no dia 3 de julho, o próprio Mazuco também falou novamente na entrevista para a SPN que essa questão de janela, o Botafogo não deve fazer muitas movimentações, só deve se movimentar se perder algum jogador e esse jogador fizer falta. Falou em otimização financeira, que é uma palavra muito bonita para cortar custos. Quando tem jogador que não está com custo-benefício bom, eles vão mandar embora, vão trazer outro se precisar com um custo muito mais baixo, que possa render a mesma coisa. Isso aí é a famosa otimização financeira que tanto falou o Mazuco hoje na ESPN. isso obviamente não é ele que decide, é algo que vem de cima, é uma ordem que tem que otimizar financeiramente, tem que melhorar o elenco de maneira geral. Está chegando o Diego Hernandes, que é uma contratação que já não é nova, já está treinando no Botafogo tem mais de uma semana, duas semanas, duas semanas com certeza. E sobre reforços fica aí essa questão. Botafogo, o Mazuco confirmou tudo que a gente falou um dia desses. Botafogo já analisa o mercado, sabe onde precisa de reforços, se tiver dinheiro para trazer, vai trazer. Já sabe quais as peças que ele prefere, quem dos jogadores que ele vai querer ter. O dinheiro do Lyon, da parceria, seria importante nesse sentido, porque hoje o Botafogo está sem tanto dinheiro para fazer investimento. E também tem essa questão da otimização financeira, que nada mais é do que diminuir um pouco da folha salarial com jogadores que estão tendo um gasto desnecessário. Sauer, Piazon, por aí vai, outros jogadores. O problema é saber até que quando chega essa lista, essa lista para ir no Piazon e no Sauer, vai mais além, aí são coisas que a gente vai esperar a atuação do Botafogo na próxima janela para saber como vai ser. E muito importante, tomara que fique todo mundo, tomara que não perca ninguém, que fique o Luiz Castro, que fique o Eduardo, que fique qualquer outro jogador importante, principalmente nessa espinha dorsal que é importantíssima para o Botafogo nesse momento. E vamos em frente. Quinta-feira tem jogo contra o Cuiabá, Campeonato Brasileiro, estamos de volta. Jogo importante para a liderança. Na quarta-feira o Palmeiras já vai ter até entrada em campo, então já vai ser um jogo que o Botafogo vai jogar bastante pressionado se for por uma vitória do Palmeiras para retomar a liderança e vice-versa, e vamos ver o que vai acontecer. E alguns desfalques para essa partida. Departamento Médico, Eduardo suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Enfim, é, amigos, voltamos com fortes emoções dessa parada para dar na FIFA. Aguenta, coração, amigo! Se você chegou aqui porque você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, deixa o like, manda esse vídeo para a maioria de seus amigos botafoguenses. Vamos em frente com boas notícias. Tomara que Eduardo e Luiz Castro de fato fiquem como o Botafogo está otimista e dizem que está otimista em relação a isso tudo. Vamos em frente. Valeu, obrigado pela moral, tamo junto, valeu pela audiência e até a próxima! E aí 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 E aí